Bem vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou montar uma cesta para dar de presente para o dia das mães. Então eu vim aqui na Shop Doces ver o que eu vou comprar de presente para dar para ela. Presente não, né? Que eu vou montar uma cesta. Eu acho que como ela gosta muito de vinho, eu vou comprar... E uma cesta. Eu acho que eu vou pegar 5, 2, 1, vou colocar uns 3 e vai ficar mais bonitinho desse vídeo. Eu acho que eu vou levar essa cestinha. E uma, a cesta também é dourada. Todas essas cestinhas aqui. Olha aquela cesta dourada. E o de lado, do meio. É, o do lado. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro. É o pessoal do meu querido do lado. Ah, o meu querido do lado. Então é, então é. É o que eu vou fazer. Vim aqui, vocês não querem, né? Vou fazer só uma pequenininha, assim. E aí ele enferma mesmo, não só. Aí ele fica, tipo, rolando, assim. É, vai ficar aqui, isso. Vai ficar com o outro lado. Vem quanto que ele fica pra mim. E aí eu pensei em colocar mais dois bichinhos por fora, que é certo. Fica bonito. Fica bonito. Fica bonito. Não sei, eles são acostumados aqui a fazer, né? Sim. Fica bonito. Já pedi pra fazer um laço. Pedi pra fazer na cor de laço que ele piraceticou. E o saco, ele é pra embalar. Eu vou pegar mais uma coisa de sal, que ele me traz. Dá um salão impressionante na sal na hora. Vou pegar um amendoim, que eu tô me trazendo. Vou pegar um chocolate branco, que ela gosta de chocolate branco. Eu vou pegar uma serenata de amante. Deve ser igual. Mas eu tô querendo comprar mais algumas coisas de mais de sal pra montar essa cesta. Tô pensando ainda no que. Vamos ver. Segura aqui pra mim. Segura essa cesta aí. Vamos segurar aqui pra mim, que eu tô pegando outras coisas. Deixa eu pegar uma salgadinha assim de sal. Deixa eu ver outra coisa. Uma coisa que ela mais gosta. A gente tô pensando. Montar a cesta pros outros, a gente fica na dúvida. O que a pessoa gosta, o que não gosta, né? Mas vai dar certo. Vamos ver, vamos ver. O que mais é bala. Deixa eu ver se tem outra coisa solta aqui pra comprar. Eu coloco a doce também pra ver se ela vai gostar. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver se tem bateleira. Fica olhando. Eu passo bateleira, bateleira pra olhando, sabe? Ah, tem que ver com o motoqueiro. O senhor precisava pra agora? Se eu achar alguma coisa interessante, eu pego. Eu acho que já é só barra de chocolate. Eu nem vou entrar aqui. Mas também é até mais coisa pra festa, tá vendo? Eu acho que é tudo coisa de festa. Agora eu comprei também um cartãozinho pra escrever Feliz Dia das Mães. Um papel seda. E como eu sou muito indecisa, né? Eu mudei a cestinha. Porque aquela cestinha lá não ia caber quase nada. Então eu tive que mudar pra uma maior. Porque eu quero colocar os vinhos que ela mais gosta é vinho, né? Então como eu vou comprar os três vinhos, essa vai dar mais certo. Agora eu vim aqui no mercado comprar os vinhos lá. Porque ela não tinha. E eu vou comprar os vinhos que ela mais gosta e tem costume de beber. Que é férmula. Só que ele não tem menor. Eu vou comprar esse que é de um litro mesmo. Vou pegar esse melhorando também, que é esse que ela toma. E esse dá o gosto. Eu também vou comprar tudo, gente, suado. Porque ela não gosta de vinho seco. Sempre é vinho suado. Então vai ser esses três. Eu tenho que pegar uma cestinha pra colocar, né? Pera aí. Vou lá pegar a cestinha. Vou pegar a cestinha pra ficar mais fácil. Ah, eu peguei. Ah, eu vou pegar esse tão doce pra ficar mais fácil. Pronto, já tá aqui a cestinha. Agora eu vou pegar uma caixa de ibis que eu esqueci de pegar no outro mercado. No choc de doce, né? Bom, não. Deixa eu ver. Acho que tá aqui. Acho que é isso. Não tem branco, né? Tem que sair assim mesmo. Peguei. Ela prefere branco, mas como eu não tenho, vou ter que levar esse. Agora eu vou começar a montar a cesta, né? Vou deixar montada, mas hoje é sexta-feira, né? Então eu vou entregar ela só no sábado. Ou só no domingo, na verdade. Domingo que é o dia das mãos, né? Dá uma drobradinha aqui pra ficar melhor. Acho que assim fica melhor. Pode ter escorregado que eu não vim. Assim. E... Vou deixar assim, ó. Pronto. Ficar assim. Vou colocar os vinhos no fundo. Esse vinho aqui é o maior. Vou colocar ele no meio. Esse daqui. A gente bem dizendo, é uma cesta praticamente de vinho, né? Porque ela gosta mais de vinho. Eu prefiro comprar uma coisa que ela goste mais. Pronto. Ó, tá ficando assim. E, ó, agora eu vou colocar as outras coisas que eu comprei. Vamos ver se essa fica bom, hein? Colocando no fundo, ó. Corte, corte. Ficar assim. Ficar assim. Ficar assim. Vou abrir essa caixinha de bis, vai espalhar também para ficar melhor né. Agora vou encaixando o bis aqui. Pronto, vai ficar assim ó, com uma gracinha, agora eu vou fechar com laço. Eu comprei esse cartãozinho, achei a coisa mais bonita. Olha que gracinha, vem as escritas de Deus balançando. Achei muito bonitinho esse cartãozinho. E agora vou colocar o laço. E a cesta ficou assim gente, olha, ficou bem bonita. De quem ela vai amar. Porque eu não tinha encontrado nenhuma cesta que tivesse bastante vinho e que ela mais gosta é vinho. Então domingo eu vou entregar para ela e vou filmar a reação dela, qual que vai ser. Então vamos ver se ela vai gostar hein. Até lá, tchau tchau. Mãe, você me dá as mães? Ah, obrigada. É verdade. Tá pesada hein. E aí, chegando ali, a fria toda. Tão cabra, tudo tá? Acabei de entregar a cesta para ela, cheguei em casa, ela amou gente. Então esse foi o nosso vídeo de hoje hein. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Estamos um a 10 mil inscritos. Lembrando que todo dia sai vídeo novo no canal, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, sábado e domingo, a meio dia. Beijos, tchau tchau. Tchau, tchau.